Olá, namastê! A gente vai fazer uma prática de uma aula hoje, de Vinyasa Flow. Eu sou Camila, professora do UNA. Para essa prática a gente vai precisar de uma manta, então de preferência uma manta grossinha, e dois blocos, se você não tiver dois blocos de yoga, dois livros grossos de capa dura de preferência, para a gente poder apoiar as mãos. A gente vai focar hoje nas nossas lateralidades, então a gente vai equilibrar o nosso lado direito e esquerdo da cintura, prestando bastante atenção nessas nossas assimetrias. É uma prática de nível 2 intermediário, mas todos são bem-vindos. A gente vai torcer hoje algumas vezes, então não é uma prática muito recomendada, se você está grávida, respeite os seus limites, dê um passo para trás, sempre que você precisar descansa, e é isso, boa prática para a gente! E a gente vai começar a deitá-los. E ao deitar, deita de forma bastante esparramada no chão, afastando pés, pernas e braços, como se fosse uma estrela, ocupando bastante espaço no seu tapete. Vai sentindo a sua respiração nesse momento de agora, e ocupando cada vez mais espaço no seu tronco, no seu corpo, com essa respiração. Trazendo presente ao Jai para a Nayama, aquela respiração com um pequeno som suave no fundo da garganta. E leva sua atenção na sua mão direita e nessa linha diagonal, que liga lá no seu pé esquerdo. E na próxima inspiração, cresce essa distância. E faz a mesma coisa para a sua mão esquerda em relação ao pé direito. E perceba esse ponto de encontro no seu abdome dessas duas diagonais. E exala profundo, contraia esse ponto, seu abdome, e fecha numa bolinha. E expira, expande, cresce. E exala, contrai naquela bolinha fechada. Inspira, alonga, mas aproxima as suas pernas, empurra calcanhares como se fosse empurrar uma parede, e gira as palmas das mãos uma para a outra. Dá um passo com a sua perna direita para a direita, e cruza o pé esquerdo por cima. Apanha o punho esquerdo com a mão direita, e se curva nessa curvatura C, alongando a cintura esquerda, e inspira, retorna para o centro. E a gente vai repetir para o lado esquerdo. Então, cruza o pé direito por cima do pé esquerdo, e apanha o punho direito, e inspira para o fundo, na cintura e nas costelas direita. E retorna para o centro. Inspira, alonga, e exala, abraça o joelho direito na direção do tronco. Inspira, estenda, cresce, e exala, abraça o joelho esquerdo na direção do tronco. Inspira, cresça, e exala, abraça o joelho direito, e sobe o tronco, contrai o abdômen. Inspira, cresça, mesma coisa lá do esquerdo, contrai o abdômen, relaxa o pescoço. Inspira, alonga lá para trás dos braços, e mais duas vezes para cada lado. Contrai o abdômen ao exalar, e inspira para expandir. Lado esquerdo, contrai, inspira, alonga, e última vez, exala, abraça o joelho direito, puxa o umbigo, inspira, estenda a perna e braços. E exala, joelho esquerdo, inspira, estenda braços, lá para o teto. E cola uma canela na outra. Mãos de Kalimudra, então só o dedo indicador aponta lá para o teto. Traga o seu joelho acima da linha do quadril. E a gente vai exalar, e descer o tronco para o lado direito, e estender a perna esquerda. Inspira, retorna para o centro. Exala, leva o tronco para o lado esquerdo, e desce a perna direita. E espira, inspira, centro, e repita mais duas vezes para cada lado. Contraindo o abdômen, quando você levar o tronco para a lateral. Vai relaxando o pescoço. Isso, e devagar abraça os seus dois joelhos. na direção do tronco e faz um balancinho para trás e para frente, massageia a coluna, ganha impulso e a gente se encontra na posição de quatro apoios, posição da mesa. Contraia o seu abdome, empilha o ombro acima de punho e quadril acima de joelho. Inspira, começa a expandir o peito entre os braços, apontar o cóccix para o céu e exala, arredonda a coluna lá para cima e cóccix para o chão e continua, inspira a postura da vaca e exala a postura do gato, suga o abdome. Segue no ritmo da sua respiração, afastando o ombro de orelha, tentando não tensionar a cervical, escutando a sua Ujjayi Pranayama e devagar volta para o neutro, postura da mesa. Puxa o abdome e as costelas lá para dentro e sobe a perna direita, pisando com esse pé lá para trás. Eleva o seu quadril direito, nivelando os dois lados do quadril. Sobe o braço esquerdo com a mão virada para o centro e percebe de novo aquela diagonal e retorna joelho e mão. Mesma coisa para o outro lado, ativa a coxa esquerda lá para o teto e nivela os dois lados do quadril. Estende o braço direito lá para frente, contrai o abdome e exala, retorna. E a próxima vez que estender a perna direita, eleva ela do chão e eleva braço e perna na mesma altura. E exala, retorna joelho e mão para o centro. Mesma coisa para o braço direito e perna esquerda. Puxa cinturas lá para cima e exala, retorna. No ritmo da respiração, inspira, sobe, exala, retorna. Inspira, sobe, braço direito, perna esquerda. E continua no ritmo da sua respiração, lembrando de puxar abdome e nivelar a altura de braço e perna. Lembrando que a gente quer crescer as cinturas e essas linhas diagonais do corpo. Aí, devagar, estenda a última vez a perna direita lá para cima e leva esse joelho para o queixo. Arredonda as costas para você pisar entre as mãos. Pega os seus blocos, apoia as mãos para você conseguir abrir o peito lá para frente e afundar mais o quadril. Inspira, abre o peito e puxa a coxa direita lá para trás no encaixe do quadril. E exala, deixa só o calcanhar do pé da frente e puxa essa coxa direita lá para trás. Inspira, abre o peito lá na frente, afunda o quadril e exala só o calcanhar do pé da frente. Continua, inspira para abrir, exala, puxa o calcanhar do pé da frente. Pensa em fazer uma mini cobra com o peito, mantendo esse peito aberto até quando você estender o joelho e descer o tronco na direção da canela. Puxa dedos do pé na direção da cabeça, inspira, encosta pé, abre peito, mantém só a mão esquerda no bloco e a mão direita vai empurrar a coxa para você torcer, mas puxa a fêmur lá para trás. E estenda esse braço direito lá para o teto. Afasta os dois ombros da orelha e se quiser, tira o joelho de trás do chão, mas vai crescendo principalmente o lado de esquerdo da cintura. Deixa ombro logo acima de punho, manda peito lá para frente. Torce, olha lá para o chão, retorna, encosta o joelho e estende a perna esquerda lá para trás. E exala, joelho na boca para você pisar no chão. E repita aquele movimento, afunda, quadril e abra peito lá para frente e inspira. Exala, deixa só o calcanhar do pé esquerdo, puxa a coxa lá para trás. Continua, inspira, abre o peito e exala, estenda joelho da frente, vai soltando o tronco na direção da canela. Inspira, abre o peito lá para frente e pausa lá atrás um pouquinho, pensa em abrir o peito na direção do pé. Continua puxando o fêmur esquerdo lá para trás. E pisa o pé no chão, deixa só a mão direita no bloco e a mão esquerda vai empurrar a coxa, puxar ela lá para trás e torcer. Estende esse braço esquerdo lá para o teto, fazendo essa linha vertical de braços. Imagina que tem uma parede atrás das costas e vai deitando nessa parede imaginária. Se quiser, tira o joelho de trás e faça a ação do fêmur esquerdo lá para trás. Abre o peito lá para frente e devagar pousa as mãos no chão, pisa lá na sua prancha. Abre o peito lá para frente e exala, cachorro olhando para baixo. Sobe calcanhares e inspira, vai para a prancha e exala, cachorro olhando para baixo. Vai flexionando os joelhos, manda o quadril lá para cima. Mais começa a pesar os calcanhares para o chão e vai caminhando com as mãos lá para trás. Pesa os calcanhares, junta os pés. Cruza o seu pé esquerdo do outro lado do pé direito, inspira, olha lá para frente, abre o peito e exala. Pensa em soltar o tronco e o peso do corpo na direção dos dedos do pé. Aponta o cóccix e ísquios lá para o céu e caminha com as mãos e o tronco numa linha diagonal para a direita. Mas cola o quadril esquerdo lá atrás. Retorna para o centro, inspira, abra peito e troca a cruzada. Leva o pé direito do outro lado, inspira, abre peito e exala, desce costelas. Puxa a ombro para longe de orelha e começa a caminhar com as mãos e o tronco numa diagonal esquerda. Mas puxa o lado direito do quadril lá para trás. Inspira, retorna para o centro, descruza o seu pé. Mãos no quadril, queixo no peito, desenrola para você subir e a cabeça é a última que chega. Aí, firma os pés, postura da montanha. Gira as palmas para fora, inspira, cresce. E exala, retorna, mãos para o centro. Escuta a sua respiração e o seu coração. Traga uma intenção para a sua prática de hoje. E a gente começa entoando o mantra OM. Então, inspira para o fundo. Devagar, abre os olhos. Inspira, cresce. Exala, uttanasana, flexiona os joelhos, se precisar, para soltar o tronco. Pontinha das mãos no chão ou na canela. Inspira, abre o peito. E exala, uttanasana. Com peso nos calcanhares, começa a caminhar com as mãos lá para frente. Cachorro olhando para baixo. Cóxis lá para o céu. Pode flexionar os joelhos, se precisar. Inspira, torce. Leva a sua mão esquerda lá para a sua canela direita. E vai alongando as suas duas cinturas. Cachorro torcido. E retorna. Próxima inspiração. Mão direita na canela oposta. Torce, mas vai alongando principalmente a sua cintura esquerda. E retorna. Olha lá para frente. Inspira. Dá um passo de cada vez entre as mãos, frente do tapete. Inspirar, da uttanasana. Exala, solta. Aí, a gente vai subir o tronco alongado. Na próxima, inspiração, cresce braços e exala, mãos em pressa na frente do peito. Desce braços, tadasana. Inspira, abre peito. Exala, uttanasana. Solta tronco. Flexiona o joelho, se precisar. Inspira, arda. E exala, uttanasana. Pisa com o pé direito lá atrás, corredor. Ativa a coxa de trás lá para o teto. Quando você já está na prancha, só pisa lá atrás. Inspira na prancha. E exala, tchaturanga dandassa. Na peito do pé, no chão, cobra. Contrai o abdome. Encaixa ombro. Empurra o chão, passando pela prancha. Vai para o cachorro olhando para baixo. Ah, solta. Sobe a perna direita e inspira. Exala, joelho lá na boca para você pisar no corredor. E afundar o quadril. E abre o peito e inspira. Ativa a coxa esquerda para o teto. E exala, uttanasana. Dá um passo grande lá para frente. Inspirar, arda, uttanasana. Expande clavícula. Exala, uttanasana. Desce. Sobe tronco alongado. Abraça céu e inspira. Exala, mãos para o centro e impresse. Desce braços. Tadasana. Inspira mais uma vez. Cresce. Exala, mergulha lá embaixo. Inspira, arda, uttanasana. Manda peito lá para frente. Talvez estenda joelhos. Exala, uttanasana. Pé esquerdo lá atrás agora. Inspira no corredor. Abre peito. Ativa a coxa de trás. Mão no chão. Prancha. Se quiser, encosta joelho para fazer prancha de joelho. Cobra ou cachorro alto. Exala, passa pela sua prancha para a gente se encontrar lá no cachorro olhando para baixo. Inspira, sobe a sua perna esquerda lá para cima. Exala, pisa lá entre as suas mãos. Afunda, abre peito, corredor. Exala, dá um passo para o seu uttanasana. Solta o tronco. Inspira, arda, uttanasana. Abre peito. Exala, uttanasana. Exala, finca pé no chão, abraça o céu e inspira, cresce. Exala, mãos para o centro. Impresse. E tadasana, abraços ao longo do seu corpo. Fecha o abdômen, cresce, inspirando. Exala, derrama, costelas para a sua coxa. Flexiona o joelho, se precisar. Inspira, arda, uttanasana. Abre peito. Exala, uttanasana. Pé direito lá atrás, corredor. Abre peito e inspira. Coxa de trás lá para cima. Leva as suas mãos para o seu quadril. Pense em arrastar o pé da frente para o pé de trás. Estende braços na direção que a cabeça aponta. Inspira e exala, mãos para o chão. Inspira na prancha e exala. Chaturanga. Inspira, cobra, o cachorro alto. Passando pela prancha, vai até o seu cachorro baixo. Próxima inspiração. Perna direita. Exala, passo grande lá na frente. Inspira, corredor. Ativa a coxa de trás para o teto e puxa a fêmur direito lá para trás. Mãos no quadril. Abre peito lá para frente e estenda braços na direção da cabeça. Inspira. Exala, uttanasana. Dá um passo lá para frente. Inspira, arda, uttanasana. Exala, mergulha, uttanasana. Talvez estendendo mais os joelhos. E cresce, inspirando. Fica de pé. E exala, mãos retornam em prece para o coração. Sente essa energia que você produz. Desce braços. Postura da montanha. Reafirma a sua intenção. E continua. Inspira, abraça o céu. E exala, uttanasana. Mandando isquilo lá para o teto e o peso lá para os dedos do pé. Inspira, arda, uttanasana. Abre clavículas. Exala, uttanasana. Dá um passo grande com o pé direito lá atrás. Inspira, corredor. Mesmas ações de pernas. Mão no quadril. Puxa a fêmur esquerda e sobe braços na direção da cabeça. Inspira, guerreiro crescente. Puxa mais o quadril esquerdo lá para trás. E vai mandando cóccix para o chão. Mas ativa a coxa direita lá para trás. Cresce. Exala, mãos para o chão. Você já está na sua prancha. Só pisa lá atrás. Completa o seu vinhaça. Quem quiser, vá direto para o seu cachorro. Lembrando que sempre pode pausar o vídeo e descansar. Abre a boca. Exala. Próxima inspiração. Sobe perna direita lá para cima. Leva esse joelho na boca para você pisar lá na frente. Inspira, corredor. Estende lá na direção da cabeça. Inspira, guerreiro crescente. Vai afastando cristas ilíacas da coxa da frente. Contrai abdome. Cresce, exala, mãos para o chão. Você já está na prancha. Completa o vinhaça. Ou vá direto para o cachorro. Lembrando que na cobra ou no cachorro alto, a gente contrai o abdome. Cachorro, exala. Juntos os dois pés. Salto alto, cóccix para o céu. Olha lá para frente. No final da exalação, ganha impulso. Se quiser, salta. Arda Uttanasana. Exala Uttanasana. Enraiza o pé e abraça o céu, inspirando. E exalando, retornando tudo para o centro. Pausa. Observa a respiração. Retoma o Jai. E devagar, Uttanasana. Tenta deixar os joelhos na linha dos dedos do pé e afunda quadril, mas sobe braços do lado de orelhas. Fecha o abdome e exala Uttanasana. Mergulha. Inspira Arda Uttanasana. Afasta ombros. Exala um pé de cada vez para a sua prancha. Inspira e exala Chaturanga. Pode pular o Vinyasa se você quiser. E a gente se encontra lá no seu cachorro olhando para baixo. Sobe a perna direita na próxima inspiração. E fecha o abdome. E exala. Joelho vai lá na boca para você pisar. Sobe braços na direção da cabeça e sobe para o seu guerreiro crescente, inspirando. Aí. Leva o peso lá para o pé da frente e começa a tirar o pé de trás para você levar o joelho esquerdo na direção do peito. E a gente vai cruzar essa coxa esquerda em cima da direita e fazer a postura da águia. Então, cruza o seu braço direito por cima do esquerdo e enlaça braço, enlaça perna. Na exalação, aproxima cotovelo de joelho. Inspira, abre peito e eleva cotovelo. Devagar, exala, fecha. Vai alongando as cinturas e inspira, sobe. Exala a última vez, fecha. Inspira, eleva. Desfaz o nó dos braços e da perna. Estende essa perna lá para frente. Sustenta, respira. E devagar, pousa o pé esquerdo no chão e desce braços ao longo do tronco. Inspira, utskatasana, afunda, quadril, sobe braços do lado de orelha. Exala, uttanasana. Inspira, arda, uttanasana. Exala, uttanasana, passo grande com o pé de cada vez, prancha. Exala, tchaturanga. Vanga, inspira na cobra ou cachorro alto. E exala, cachorro olhando para baixo. Cóxis lá para o céu. Sobe a perna esquerda e inspira. Dá um passo grande entre as mãos. Faz o corredor e já ativa coxas para você levar o braço na direção de cabeça. Inspira, guerreiro crescente. E exala, tronco paralelo ao chão. Começa a levar o peso para a perna da frente. E leva o joelho direito na direção do tronco. E cruza essa coxa direita, fazendo um enlace de panturrilhas. E agora o braço esquerdo que vai por cima do direito. Garudasana. Na exalação, fecha cotovelo perto de joelho e contrai o abdômen. Puxando os dois lados do quadril lá para trás. Inspira, eleva e abre o peito. Exala, arredonda. E expira, alonga as cinturas. E exala, arredonda. Perdeu o equilíbrio que nem eu, volta. Na próxima exalação, fecha o abdômen. Compacta. Inspira, eleva, desfaz o nó. E estende essa perna direita lá para frente. Vai descendo o quadril direito lá para o chão e sustenta. Alonga a cintura direita. E ao mesmo tempo que você pisa no chão, você desce. Os braços tadasana soltam um pouquinho. Retorna para a postura da montanha. Inspira, utskatasana. E exala, uttanasana. Solta a cabeça. Inspirar, arda, uttanasana. Exala, um pé de cada vez para a sua prancha. Completa no chaturanga. Podendo pular e ir direto para o cachorro. E a gente se encontra no cachorro olhando para baixo. Sobe a perna direita. E exala, joelho lá na direção da boca para você pisar entre as mãos. Puxa o quadril direito lá para trás. E essa perna da frente vai ficar paralela à borda longa do tapete. Encosta o calcanhar do pé de trás no chão. E cola a borda externa desse pé no chão. Sobe o braço esquerdo lá para frente. E lá para o céu. E abre para o seu guerreiro dois. E exala, afunda, joelho em cima de calcanhar. Verticaliza a sua pelve, o seu quadril, apontando para o chão. Guerreiro dois, relaxa os ombros, respira. Gira a palma da mão direita para o céu e faça o guerreiro reverso, alongando a sua cintura direita. E exala, guerreiro dois. Estenda o joelho da frente, cede o quadril lá para trás. E começa a alongar tanto essa cintura direita. E encostar a sua mão no bloco. Recomendo o bloco aqui. Para você conseguir alongar mais a cintura direita. E mandar esse quadril direito lá para trás. Para você conseguir crescer os dois lados da cintura. Imagina que tem uma parede atrás das costas. E você derrama as costas nessa parede. Abre o peito na direção que a cabeça aponta. E devagar busca o outro bloco. Uma mão de cada lado do pé da frente. Diminui a distância entre os dois pés. Mais cola a borda do pé de trás no chão. Parja, esvotanassa. Abre peito e inspira. E começa a puxar o quadril direito lá para trás de novo. Na exalação. Desce tronco. Mas continua fazendo a ação de arrastar o pé da frente lá para trás. Para você alongar a cintura direita. E mandar o quadril direito lá para trás. Pense em abrir o peito para o pé. E devagar. Só a mão esquerda no bloco. Mão direita vai empurrar o quadril direito lá para trás. Cresce topo da cabeça lá para frente. E cóccix lá para trás. Triângulo torcido. Sobe o braço direito lá para o teto. E torce. Mais do que nunca alonga essa cintura direita. Direita. Respira. Olha para o chão. Retorna. A mão direita para o bloco. E troca para a mão esquerda subir de volta para o seu triconasana. Olha lá para o chão. Mãos no chão. Corredor. Prancha. Completa o vinhaça. Ou vá direto para o cachorro. Escolha a sua variação. Pausa no cachorro. Sobe a perna esquerda. Inspira. Joelho lá na boca. Para você pisar grande. Faça aquele pé de guerreiro. Então encosta a borda do pé de trás no chão. Mas puxa a fêmur esquerda lá para trás. Braço direito vai subir pela frente, pelo teto. E você vai para o guerreiro dois. Afunda joelho em cima de calcanhar. Verticaliza a sua pelve. Inspira guerreiro reverso. Afasta o ombro de orelha. Exala guerreiro dois. Estenda joelho da frente. Cede o quadril lá para trás. E alonga a sua cintura esquerda. Busca o bloco para você apoiar a mão. Esquerda. E puxa esse quadril esquerdo muito lá para trás. Para você alongar as duas cinturas igualmente. Destrava o joelho esquerdo. Abre peito na direção que a cabeça aponta. Respira. Olha lá para o chão. Desce a sua mão. Uma mão de cada lado do pé. Um passo com o pé de trás mais para frente. Diminui a distância dos pés para os vatanasana. Inspira. Abre peito lá para frente. Puxa o quadril esquerdo lá para trás. E na exalação vai derramando o tronco na direção de canela. Lembrando de destravar esse joelho da frente. E você pode estender os braços lá para frente. Mas continua puxando coxa esquerda lá para trás. Alongando cintura. Deixa só a mão direita no bloco abaixo de ombro. Mão esquerda empurra o quadril lá para trás e torce. E faça o seu triângulo torcido. Eleva o braço esquerdo para o teto. Mas continua alongando a cintura esquerda. E puxando perna da frente lá para trás. Troca as mãos que estão no bloco. Volta para o triângulo. E de novo, alonga a cintura esquerda. Puxa a perna esquerda lá para trás. Olha lá para o chão. Corredor. Prancha. Completa a vinhaça ou vá direto. Para o seu cachorro olhando para baixo. Olha lá para frente. Caminha ou salta. Inspirar da Uttanasana. Exala, solta. Uttanasana. Utkatasana. Inspira. E fica de pé. Tadasana. Retorna mãos. Impresse. Retoma a respiração. Escuta o seu coração. Lembra que está tudo bem. Acalma um pouquinho. Esse ritmo que acelerou da respiração. E retoma a sua intenção. Devagar, desça braços. E o descatasana. Inspira. Exala. Uttanasana. Inspirar da Uttanasana. Expande peito. E exala o Uttanasana. Um pé de cada vez na prancha. Completo o vinhaça. E a gente vai direto para o seu Adho Mukha. Sobe a perna direita. Inspira. Exala o joelho na boca. Pisa. Cola a borda do pé de trás no chão. Sobe para o seu Guerreiro 2. E afunda o joelho da frente em cima de calcanhar. Tira a lordose da sua lombar. Contrai o abdome. Inspira. Guerreiro reverso. Alonga a sua cintura direita. Tenta não deixar muito peso na mão esquerda. E exala o Guerreiro 2. Estenda o joelho direito. Alonga a cintura direita. Triconasana. Puxa a fêmur direito lá para trás. Destrava o joelho da frente. Cresce tanto a cintura direita igual a cintura esquerda. Você pode ficar aí com a mão no bloco. Ou tirar as duas mãos apontando lá na direção da cabeça. Ativa a perna da frente e a de trás. Gira o tronco para a perna da frente. Parasvottanasana. Derrama o peito na direção de canela. Inspira corredor. Exala a prancha. Inspira na prancha. E exala cachorro olhando para baixo. Outro lado. Inspira. Sobe perna esquerda. Exala. Joelho vai lá na boca. Pisa. Pernas de Guerreiro. Cola a borda do pé de trás no chão para levantar aquele arquinho de dentro. Sobe para o seu Guerreiro 2. Fazendo aquele giro com o braço direito. E exala. Afunda. Guerreiro reverso. Fechando o abdômen. E vai lá para trás alongando a cintura esquerda. Lembrando que a gente está trabalhando as lateralidades. Exala. Guerreiro 2. Estenda o joelho esquerdo. Alcança lá na frente. Triconasa na mão no bloco. Mas alonga tanto a cintura esquerda quanto a direita. Pensa em mandar o topo da cabeça lá para frente. E ou você fica aí, ou você gira a mão pirada para a outra. Cintura e cresce como se estivesse alguém te puxando pelos braços. Mas cresce a cintura esquerda. Olha lá para o chão. Parasvotanasana. Cola a borda do pé de trás no chão. E ativa essa perna da frente lá para trás. Corredor. Cachorro olhando para baixo. Cachorro olhando para baixo. Afasta o ombro de orelha. Joelhos no chão. Descansa em balasana. Pesa o quadril nos calcanhares. Solta a cabeça. Sempre que quiser, exala pela boca. Faça mãos de copinho. Eleva um pouquinho o tronco para você derramar o peito aberto na sua coxa. Eleva braços e caminha com eles e o tronco numa linha diagonal para a direita. Para você crescer a sua cintura do lado esquerdo. E na próxima inspiração, retorna para o centro e se direciona para o outro lado. Então, ponta das mãos no chão. Eleva braços. E pesa o lado direito do quadril. E devagar retorna lá para frente. Volta quatro apoios. E a gente se encontra no seu cachorro olhando para baixo. Inspira pelos calcanhares. Desenrola para a prancha. Inspira na prancha. Abra peito lá para frente. Contrai abdome. E alonga as cinturas. Sustenta. Ativa coxas para o teto. E exala. Tchaturanga. Lembrando que você pode encostar o joelho para descer. E fica lá embaixo. E a gente vai para a postura da esfinge. Então, antebraços colam no chão. E pensam em arrastar lá para trás. Para você abrir o peito lá para frente. Contrai abdome. Cóxis para o calcanhar. Eleva a perna direita. Faça um giro interno com essa perna. E encosta ela no chão. Eleva a perna esquerda. Imagina que alguém te puxa pela perna. E pousa o seu pé no chão. Encostando principalmente os dedinhos mindinhos do pé. E devagar deita. Com o peito no chão. Mas gira uma palma da mão para a outra. Deixa a borda externa das mãos no chão. Puxa um pouquinho o tronco de volta. Encosta cotovelos no chão. E sobe a perna direita. E o braço esquerdo. De novo, cresça nessa diagonal. Sobe perna esquerda e braço direito. Cria essas diagonais longas. E no ritmo da respiração. Exala para descer. Inspira para subir. Alternado. E devagar começa a trocar no ar. Então tentando não tocar no chão. Contrai abdome. Cóxis para o calcanhar. Descansa. Devagar. Devagar. Exala. Solta. Descansa. Relaxa braços. Retoma a respiração. Retorna para a postura da esfinge. Contrai baixo abdome. E aponta dedos do pé para frente. Para você ir para a prancha de antebraço. Faça uma ação de arrastar antebraços para trás. Para te manter com o peito aberto. E começa a caminhar com os pés para a postura do golfinho. Pense em empilhar quadril acima de ombro. Pode flexionar joelho. E aí quem quiser, estenda a perna direita para o teto. Pensando sempre em abrir o peito. Estenda a perna esquerda para o teto. Volta e exala. Descansa em balasana. Solta a testa no chão. Pés a quadril. Então, na postura do golfinho, a gente tenta manter o ombro acima de cotovelo. Então, vamos achar a distância de cotovelos. Apanhe as mãos opostas nos cotovelos. Para você manter cotovelos na largura de ombros. E deixe antebraços paralelos. Cola mãos no chão e se direciona para o golfinho. Pensando em empinar isquios para o teto. Pode flexionar joelho. E caminha no seu limite lá para frente. E mais uma vez, sobe uma perna de cada vez. E retorna à postura da criança. Descansa. Pode levar os braços lá para trás ou lá para frente. E relaxa ombros. Retorna braços lá para frente. Desenrola o tronco para você. Sentar nos calcanhares. Vamos pegar de novo os blocos. Colocar um de cada lado do seu quadril. E apoiar as mãos inteiras nesses blocos. Abra peito e inspira. Empurra a mão no bloco. Na exalação, contraia abdômen. Mantenha esse peito aberto. Eleva os joelhos do chão. E talvez pés. Inspira e na exalação, estenda as pernas lá para frente. Fazendo essa transição para o seu navássana. Gira as mãos uma para as outras. E afasta o ombro e orelha. Sustenta. Respira. Cinco ujais. Deixa dedos do pé na altura do seu olhar. Cruza a canela. Mãos no bloco. Na exalação, empurra bloco e volta a sentar. De novo, no final da exalação, cruza as canelas e navássana. Faça essa transição. Fique cinco respirações. Ujai. Afasta ombro e a orelha. Contrai abdômen. Cruza a canela oposta. Mãos no bloco. No final da exalação, empurra para você voltar a canelas para o chão. Encaixa ombros. Peito aberto. No final da exalação, faça a transição para o seu navássana. Respira. Cinco. Tranquiliza a respiração. Fecha abdômen. E pousa a pé no chão. Senta mais no meio do seu tapete. E pega a sua manta para a gente sentar com o quadril elevado no seu dandasana. Então, deixa a manta na altura que te for melhor aí, para você manter a coluna alongada, nesse apoio dos isquios. Então, se a sua coluna arredonda lá para trás, dobra mais a manta e se acomode em dandasana. Junta as suas pernas. Fecha abdômen. Mãos empurram o chão. E calcanhares. E calcanhares empurram para as pernas ficarem ativas. Sente esse ancoramento nos isquios. E devagar, leva o seu pé direito no interno da perna esquerda. Janushirshasana. Gira o seu tronco levemente para a perna esquerda. E a gente vai descendo o tronco com o peito aberto na direção do pé. Então, ancora, isquios no cobertor. E a cada exalação, desce um pouquinho mais. Inspira, abre peito lá para frente. E exala, apanha a canela, o pé ou o punho na frente do seu pé. E vai alongando. Principalmente a sua cintura esquerda e os dois lados do seu tronco. Devagar, inspira, retorna. Pisa com esse pé direito lá do outro lado da perna. Ancora, isque o direito no chão. E vamos torcer para a direita. A mão direita vai sustentar o tronco elevado. E você pode encaixar e apoiar o seu cotovelo esquerdo do lado de fora do seu joelho direito. E torce na exalação. Mas na inspiração, empurra isquios e cresce coluna vertical. Vai tirando o peso da mão de trás. Retorna primeiro o seu olhar, depois o tronco. Dandasana. Faça o outro lado. Pé esquerdo no interno da coxa direita. Faça um leve giro, pequeno giro com seu tronco para a perna direita estendida. E na exalação, começa a descer, mas mantém esse peito aberto na direção do pé. Então, a cada exalação desce e a cada inspiração abre peito. E apanha a canela, o pé ou o punho e relaxa o tronco. Mas ancora, isquios do quadril. Cresce a cintura direita. Inspira, desenrola para subir. E pisa com esse pé esquerdo lá do outro lado da perna estendida. Você pode abraçar essa perna ou levar o cotovelo do outro lado do joelho. Inspira para crescer a coluna vertical. E exala para torcer e acompanhar o seu olhar para o seu ombro esquerdo. A mão esquerda, ela está aí só para te dar uma sustentação vertical. Tenta tirar o peso dessa mão. E a cada exalação, torce. Retorna primeiro a cabeça. Volta para o seu Dandasana. E devagar, Pashimottanasana. Descendo o tronco na direção da canela, mas mantendo o peito. Como se fosse um peito de cobra, aberto. Pode pegar um bloquinho, relaxar a testa no bloco. Elevando mais essa elevação, se você precisar. Se quiser, coloque o bloco entre as canelas. E relaxa a testa nesse apoio. Pense em expandir o peito na direção do pé. E inspira, retorna. E tira essa manta para a lateral. E já vamos enrolar ela para fazer um rolo. Como se fosse um bolster, um almofadão, que a gente vai usar daqui a pouco no Shavasana. Deixa esse rolo de lado. E aí, a gente vai deitar no seu tapete. Então, cola a sola dos pés no chão. Inspira, cresce braços. E exala, desenrola a coluna. Uma vértebra de cada vez. Leva os joelhos para o peito. E cruza a coxa direita sobre a coxa esquerda. Subta Gomu Kassana. Você pode segurar nas coxas, nas canelas ou na borda do pé. E começa a puxar as canelas na direção do tronco, mas pesa o osso sacro no chão. E cresce, principalmente, a cintura direita, descendo esse quadril. Relaxa ombros. Devagar, troca. Cruza a coxa esquerda. Faça a sua variação de mãos. Então, podendo segurar no pé, na canela ou na coxa. E devagar, descruza braços de cacto, para a gente fazer uma torção para o lado direito. Então, quem quiser, cruza a coxa esquerda acima da coxa direita. Mas, empurra essa raiz da coxa, o topo da coxa esquerda, lá para frente, na direção da outra borda do tapete. E alonga a cintura, pesa o ombro esquerdo no chão. Inspira, retorna. E exala, faça a mesma coisa para o lado esquerdo. Fazendo a variação de cruzada de perna, se você fez para o outro lado. Empurra essa raiz da coxa, o quadril direito lá para frente, alonga a cintura direita. E braços de cacto, colando o ombro direito no chão. Inspira, retorna. Ananda Balasana. Segura na canela ou nas bordas do pé. E acomodando a coluna no chão, busca o seu rolinho para você colocar embaixo dos joelhos e se direcionar para o seu Shavasana. Então, acomode sacro, braços, relaxa pés, relaxa rosto. Inspira, respira. Inspira grande. Exala, profundo pela boca. Entrega o peso do corpo. Entrega o controle da respiração. Lembrando que esse momento é essencial para você acalmar o seu sistema nervoso. Resfriar o seu corpo. E manter nesse estado presente. Porém, sem controlar nada. Shavasana. Tire esses minutos da sua prática para você não fazer nada. Sem se preocupar com o tempo. Deixando as preocupações para depois. Se você puder ficar mais, fique. Se não, comece a retornar a sua atenção à respiração. Deixando que o ar preenche o seu corpo. Retomando os movimentos de punhos e tornozelos. Espreguiça. Leva os joelhos para o peito. Deitando para qualquer um dos lados, numa postura fetal. Usa braço de travesseiro para você soltar a cabeça. Com a ajuda das mãos, empurre o chão. Busca uma elevação para o quadril. E sente numa postura confortável. Com as mãos sobre os seus joelhos. Relaxa ombros. Relaxa lombar. Observa o ancoramento dos isquios. As suas cinturas. Os seus lados direito e esquerdo. E unindo as mãos em prece. Nesse gesto de gratidão. Agradeça a você mesmo. Você mesma pela sua prática de hoje. Namastê. Om Shanti. Obrigada pela prática. Obrigada pela prática. Obrigada pela prática. Obrigada pela prática. 45. Lima. Vai dar pict Design.